Gabriel Barbosa de Campina Grande, me ajude aí, acidente agora, o que que é isso rapaz? Tombou um carro, foi isso Gabriel? É com você meu filho? Tribuna Livre Fala Bruno, bom dia a você, bom dia a todos os nossos telespectadores A Paraíba que se informa neste início de semana aqui na TV Arapuambando E nós falamos diretamente da BR-230 Aquele lado ali a gente tem um acesso a cidade de Queimadas, ao complexo habitacional Aluísio Campos E do outro lado ali em direção a Campina Grande O que aconteceu? Nas primeiras horas de hoje, esse caminhão que carrega aqui um material reciclado E iria de gado bravo para o centro de Campina Grande, acabou tombando O motorista se encontra aqui no local, ainda não quer falar conosco Em virtude dos primeiros atendimentos que está passando O SAMU também acabou aqui de sair, Polícia Rodoviária Federal fazendo os primeiros procedimentos Mas rapidamente ele nos contou, o relato dele é que esse desnível, essa diferença aqui Mostra aqui Fabiano, teria prejudicado no momento que ele estava passando aqui nessa região Só para o telespectador aqui de Campina Grande ter noção, nós estamos em uma BR-230 Em frente a um motel muito conhecido aqui da cidade E esse caminhão iria justamente para Campina Grande, para o centro da cidade Com esses materiais recicláveis Nós vamos mostrar aqui do outro lado realmente um acidente que impressiona O veículo realmente tombou, a gente vê nesse momento aqui os policiais rodoviários federais Cuidando nesse momento do trânsito aqui de Campina Grande Até porque início de semana aqui muitos alternativos passam de queimadas para a Rainha da Borrema Muitas pessoas trabalham e naturalmente o trânsito fica muito lento Então você que está aí nos acompanhando, você que está acompanhando a programação da TV Arapa Que sai de queimadas para Campina Grande, já fique sabendo que você pode ter algum atraso em virtude desse acidente O motorista também nos contou que um outro rapaz estava no veículo Portanto duas pessoas, o outro rapaz em questão, justamente o proprietário dessa carga Foi à procura de um outro veículo, tamanho de grande porta Para fazer a remoção de todo o equipamento aqui no local Esse material reciclado da cidade de Gado Bravo, que é um município aqui da região de Campina Grande Logo após a cidade de queimadas e iria justamente para o centro de Campina Grande Para descarregar esse material, entretanto esse acidente foi registrado agora Por volta de 7 horas da manhã e cá estamos em absoluta exclusividade Mostrando aqui para os nossos telespectadores A gente percebe ali, mostra ali Fabiano Essas imagens que nós estamos mostrando agora, Bruno É justamente a direção, o trânsito de queimadas para Campina Grande Que está bem lento Vamos mostrar agora do outro lado de Campina Grande para queimadas Ali a Polícia Rodoviária Federal, os agentes cuidando do trânsito Mostrar agora ali do outro lado, Fabiano Como é que está o trânsito, o fluxo, né? De Campina Grande para queimadas A gente sabe que é uma via muito usada, inclusive, para ter acesso ao vizinho do estado de Pernambuco Para chegar em Caruaru, muitas pessoas usam esse trecho Notícia boa é essa, que não houve nenhum ferido grave Primeiros atendimentos aqui, o motorista passa bem E apenas o prejuízo mesmo, né? Começar a semana com essa dor de cabeça Dor de cabeça maior para o proprietário da carga Mas também para os motoristas Aqui a gente acompanha justamente o trânsito de Campina Grande Para queimadas que afluem até bem Justamente diante desse trabalho da Polícia Rodoviária Federal Aqui na BR-230 em Campina Grande Bruno, com essas informações a gente deseja, claro, uma ótima semana Para toda a Paraíba ligada aqui na nossa programação E mais notícias da região do compartimento da Borborema a partir do meio-dia no Tribuna Liga Simbora, Bruno Informações se acompanham ao meio-dia no Cidade em Ação com o Samuca Duarte Eu já agradeço a audiência de todos vocês que são meus amigos, que são minhas amigas Telespectadores da TV Arapuã Desejo um excelente dia para todo mundo Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada Está chegando agora a Joana Brito Que vai apresentar hoje no lugar da Marília Lima Daqui a pouco para vocês que são meus amigos, que são minhas amigas Seguem acompanhando a programação do nosso Tribuna Livre e da sua TV Arapuã Já está tudo certo? Agora já vai ser a Joana Brito agora Já começando mais uma edição Primeiro programa da semana Vou dar o bom dia para ela agora Oi, bom dia Joana Como é que você está? Está tudo bem Joana? Oi Bruno Muito bom dia a você Bom dia a todo mundo que está acompanhando Um excelente dia, está bom? Está bom para você também, obrigada É isso aí minha gente Semana começando Muito bom dia para você Obrigada por sua semana,抱icamente O que você está acontecendo?